Yeah, Zocê, WC do Beat Eu vou fazer isso daí, me dá uma parada e ferida Enfim, pode falar pra mim, vamos? Vem, 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 vem Sinto o cheiro no ar, mentira é o grave que vai começar Envolvendo as bolas e tu vai se perder no comando de beat É o WC, joga um pouco, vai, tá faltando o gás, eu vim na amostra como faz Tu talento e novidade tu traz, no pique do W você pede mais Vai abusando, tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã- O meu recado traz a cedril baseado O caô já tá formado, cuida a putaria Não tem babado, manda a localização O sex já tá liberado, vai Então bate a bunda que mexe, então bate a bunda que mexe Mexe, então bate a bunda que mexe Cê é louco, esquece WCC no comando Olha aí, chiquem chegando, presta atenção Mais um hit, esse tá muito bom Isso tá muito bom, isso tá bom demais Mexendo o rabetão, fazendo o que ninguém faz Pediu minha localização, só mano Quero que ela vem, eu mando e ela vem O bonde dela também Acendo no green, ela senta pra mim, ela acertando o trip WCC no hit, ela desce assim, mexe a bunda no bitch Sex on the bitch, sex on the city Querem tudo pra mim, I'm a boy, bitch Vai abusando, thundum, thundum Vai regulando, thundum, thundum Yeah, vai abusando, thundum, thundum Hum, vai regulando, shake, thundum, thundum Hum, vai regulando, shake, thundum, thundum Hummm Vol stab, vai regulando, thundum, thundum Se a fomba tá gostando No ron do pico do W Vem, 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 vem